E aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje eu vou trazer um jogo pra mim que é um jogo curtíssimo, mas ele é bem difícil. Sempre tentei zerar ele na infância e nunca consegui. Treinei bastante, vou tentar mostrar o máximo que eu puder aqui. Vamos lá. Até iniciou sozinho aqui o negócio. Ah não, peraí, foi uma apresentação, viajei. Esse jogo pra mim, se eu zerar isso aqui, eu torcer pro canal é um troféu pra mim, pessoal isso aqui. Sempre que zerar esse jogo, eu treinei e consegui algumas vezes, vamos ver, porque ele é bem traiçoeiro. Quais são os comandos dele? Aqui com o A ele não faz nada, se eu apertar o B ele faz assim, ele dá tipo uma reverência. Isso não serve pra nada basicamente. Aí pra frente ele corre, se você apertar ali em cima, e você tá vendo que tem dois quadradinhos? O quadradinho vermelho sou eu, e o azul é o oponente, o oponente está à minha frente. Se eu tentar enfrentar o oponente nessa instância, eu morro na hora. Tipo, é Prince of Pest, se você bate e morre. Você apertando pra baixo, ó, tá vendo, você entra em posse de luta. Aí com o A você chuta e com o B você soca. Você pode chutar, ó, você entra nessa instância de luta, você pode chutar pra cima, pra frente ou pra baixo. Sabe, você segura pra baixo o botão de chute, aí chuta normal pra frente, pra cima o botão de chute. Soca a mesma coisa, soca pra cima, soca pra baixo e soca, tá vendo, ó. É só você controlar, você vai socando e segurando o botão pra onde você quiser. Pra sair dessa instância, é só você apertar pra cima. Toma muito cuidado, que se você tiver, e se você tiver, tipo, em alguma batalha, no caso, sem querer você sair da instância, você morre na hora, o cara te mata. E aí que vem a dificuldade do jogo, senhores. Se você morrer, você começa do começo, não tem vida, não tem continuo, não tem nada. É literalmente, o jogo ele é curto, mas você tem que ir do início ao fim, direto, assim, entendeu? Essa é a dificuldade, vamos lá. Aqui já vai ter um oponente aqui, eu já vou devagarinho pra cima dele, ó, tá vendo, ó. Se eu, como eu falei, se eu fosse correndo pra cima dele, ele me matava, pô, tem que ficar no ritmo. O foco do jogo é esse, o soco, eu mal vou usar o soco no jogo, o negócio é do chute, ó, quer ver, ó. Eu, 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 que, e que eu vou tentar aplicar um time nele aqui, ó, quer ver, ó. Quando ele dá o soquinho, ele já, quer ver, ó. Você fica chutando pra cima, ó. Ah, já era, o L é meu, peraí. Espera ele vir, agora vai. Ah, já era, só ficar nisso, ó. Viu? Entendeu? Tem esse timezinho, esse aqui foi bem simples, a gente troca a instância e vai embora. Só o comecinho do jogo mesmo. Beleza, a gente chega aqui, aí esse cara é o último chefe, esse cara azul, ele tá mandando os guardas virem atrás de mim agora. Porque eu tenho que vir aqui, é aquele padrão, eu tenho que vir salvar a princesa, sabe? Meu irmão, olha esse detalhe, que legal, um jogo de NES, olha isso. Tipo, sabe aquele, parece aquele steak de filme antigo. Olha só, tá vendo, ó. O oponente vindo e eu me aproximando, sou eu que tô jogando aqui. Eu que tô controlando o personagem. Esse detalhe, é o detalhe das ondas no fundo, esse jogo ficou bem atmosférico. Ele foi o primeiro jogo do, é do criador de Prince of Persia, no caso, esse jogo aqui. É o mesmo criador que fez esse jogo aqui. É por isso que se você for ver a capture dos movimentos do jogo, pra um jogo de Nintendinho, olha só a movimentação dos personagens, como é que é impressionante. É uma coisa surreal, é a mesma coisa, esse cara aqui, você pode ficar fazendo isso aqui, ó. Ah, tem uma coisa muito importante que eu tenho que explicar ainda, peraí. Deixa eu ver, ó. Tá vendo o quadradinho, olha só, eu vou ficar parado um tempo, olha lá. E você percebe que o que, e que o meu quadradinho, ele vai subindo aos poucos? É isso que acontece, por exemplo. E vamos supor que você esteja apanhando muito na batalha, você pode dar uma recuada, se você começa a recuperar devagarinho. Mas o do oponente também recupera, esse é o problema. O que que o foco é que você não pode parar de bater nunca, senão você fica perdendo tempo. Olha lá, fica fazendo isso aqui, ó. Ele chega perto, você chuta. Calma. Esse começo é facinho, o negócio começa a pegar daqui pra frente, quando eu entrar no castelinho ali. Ali que o bicho vai pegar, tipo um templo. Porque ali os oponentes começam a ficar mais fortes. Olha lá, já era, bugou. Já era, bugou aqui, acabou. Essa é uma manhãzinha legal, isso aqui. Agora tem que ter muito cuidado nessa parte, ó. Eu tô chegando perto, ó. Ó, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Ó. Cheguei na porta, troca pra instância. Agora que vem o pulo do gato, ó. Vai aparecer um cara. Quer ver, ó. Vai, espera ele vir. Depois que matar esse cara, que eu vou explicar um negócio muito importante, tá? Ó, espera ele vir. Calma. Chuta. Olha só, agora. Quer ver, ó. Chuta, vai pra cima. Tipo, e dá um tech pra frente, vai pra cima chutando. Agora ele muda a instância dele. Se você der um tech pra cima, olha lá. Você percebe que agora ele vir. Ah, já era, bugou. Acabou. Beleza. E vai demorar um pouquinho mais, mas vai funcionar o negócio. O que importa é que eu não tô tomando dano, mas vambora. Mantenha aqui. Porque esse jogo é bem traiçoeiro. Você tem que tentar acumular o máximo de sangue que você puder, porque você perde life muito fácil no jogo. Calma. Agora que vem o pulo do gato, presta atenção, ó. Você pensa assim, pô, matei o cara. Aí você vai correndo pra porta. Agora que vem o esquema, ó. Fica parado. Tá vendo? Aparece outro cara imediatamente, assim. Tipo, se você for correndo, o cara te mata. Acabou. Você vai game over. Entendeu? Isso aqui eu sempre morri na infância, pô. Eu ficava puto com isso aqui. Eu falava, não é possível, cara. Já era, buguei ele de novo, tá vendo? Só manter aqui agora. Beleza. Não tem problema se ele tá demorado assim, mas o maior que importa é a gente passar, cara. Porque o jogo é traiçoeiro e agora a parte que vai vir agora do templo, tem tipo uns passarinhos. Nossa, ali é, meu Deus. Só Jesus ali, cara. Bem difícil de acertar o time. Pronto, matou. Você troca a instância e entra bem rápido. Porque senão não para de vir carinho, entendeu? Olha lá, a princesa tá lá esperando. Aí ela meio que percebeu, ele tá chegando aqui, hein. Falta um pedaço a ele, meu irmão. Vamos lá. Espero conseguir. Vamos embora. Agora começa a apelar. Começa a vir o bichinho de kimono rosa. Esses aqui são mais fortes. A resistência deles é bem maior. Eu vou botar a manter um esquema assim, ó. Presta atenção, ó. Dá um teco pra frente. Agora, já era. Deixa eu fazer o bugue ele, pera aí. Tá bugado. Vou tentar bugar. Tá difícil, pera aí. Ó. Pera aí. Já era. Só ficar nisso, ó. Só ficar nisso até o final. Demora um pouquinho. Demora, mas você mata na segurança, tá vendo? E percebe que o meu life vai enchendo, ó. Tá vendo? É que o meu life tá no máximo já, no caso. Fica meio que um pouco antes da metade. Meio covarde, ó. Agora ele voltou. Pronto, viu? Tem como matar mais rápido. Tem como você se arriscar. Ir pra cima. Socar. Mas o meu conselho de soco é só de vez em quando. O meu negócio é ficar mais no pé mesmo. Agora eu vou começar a ver os passarinhos. O problema do jogo é o passarinho. Olha só. O soco tem que ser no momento exato. Tem que dar o soco no passarinho, ó. Ó, trocou pra instância. Ele tá vindo em cima, ó. Olha lá. Acertei. Uh, ainda bem que acertei. E outras. Se esse passarinho encostar em você e você estiver na instância, é, sem ser de luta, ele te mata na hora também, entendeu? Ó, mesma coisa, ó. Só manter, ó. Já era. Buguei o cara que faz assim, ó. Beleza. Agora ele dá um monte de chute. Eu vou pra cima, tá vendo? Tem um time a ser estudado aqui, na real. Pera. Eu tenho que bugar ele. Peraí que eu tenho que bugar ele. Já era. Pronto. Buguei ele. Olha o meu left como é que tava descendo, você viu? Um pouquinho que ele me atacou. Pronto. Agora já era. Esse aqui já é meu, já era. Só manter o ritmo, a gente vai embora. Bora. Mas o gráfico desse jogo é uma loucura, bicho. Tá louco, bicho. E pro nintendinho, essas animações é surreal, bicho. E não é à toa que é o mesmo criador de Prince of Persia, né? Porque ele sabia fazer as animações em tempo real. Olha lá, ó. Calma. Troca pra instância. Ah, apertei o botão errado. Olha o meu HP como é que desceu. Você viu? Apertei o botão errado, porque eu vacilei, hein? É que eu sou tão acostumado a ficar no chute no jogo, porque eu acabei errando o botão aqui. Agora eu vou pra cima dele, ó. Quatro chutes. Vai embora. Chuta ele. Arranca o máximo de... Já era. Ah, droga. Achei que tinha bugado ele. Peraí. Peraí. Já era. Peguei ele. Acabou. Sempre a mesma coisa. Esses carinhas aqui, eles são bem fraquinhos. O negócio é depois. É a terceira etapa do jogo que os caras são os piores. Os mais difíceis é lá. Mas a parte mais difícil do jogo pra mim é a parte dos passarinhos lá no final. Vocês vão ver quando eu chegar lá. Ali é pepino. Vambora. Trocou a instância, sai correndo. Olha lá. Tá vendo? É aquela história. Quanto mais rápido você demora, mais soldado vem. Entendeu? Ó. Agora calma não. Vacilei, vacilei. Peraí, peraí. Tem que ser mais passarinho. Meu Deus. Isso. Consegui. O cagasso que eu dei, hein. Eu não poderia ter feito isso. Porque a ideia era o quê? Era pra me esperar o passarinho vir em cima de mim. Entendeu? Ó. Vai pra cima dele. Chuta. Quando você ver uma abertura, você vai pra cima. Calma. Vambora. Já era. Bugou ele. Acabou. Tô jogando aqui, mas tô tenso, cara. Porque esse jogo aqui é pepino demais, gente. Na moral. Esse jogo aqui, ele demanda uma... É uma precisão absurda nesse jogo aqui. Concentração você precisa nele. Se você der um mole, praticamente, você já tá morto. Igual a guarapada e o portão aqui. É literalmente... E você tem que ficar no ponto específico pra passar a parte. Se não você morre. O portão, ele fecha na sua cabeça e te corta no meio. Quer ver? É igual os Epris of Pests aqui. Olha lá. Ó. Esse portão aqui, ó. Se eu for direto pra cima dele, ele me esmaga. Deixa eu esperar o cara vir. Tem que matar esse cara. Depois ele tem que fazer um esquema. Vocês vão ver, ó. Calma. Ele vai dar quatro chutes. Pra cima dele, chuta. Só toma cuidado pra não... É pra não ficar aí embaixo do portão. Se não o portão em ti, ele te quebra, no caso. Beleza. É, mas tem que bater no cara também. Senão o cara não morre, não. Deixa eu voltar mais um pouquinho atrás dele pra cá. Porque senão... É, senão fica ruim aqui. Ela tá vendo o sangue dele recuperando, tá vendo? E olha meu life como é que tá abaixo. Que absurdo. Calma. Vambora. Vai pra cima. Percebeu que eu não usei o soco até agora pra nada no jogo, né? Eu só vou usar no... É, é... Na parte lá na frente. Vocês vão ver. Tem um esquema que tem como fazer lá. Tem como você bugar os caras aí na parede. É bom pra caramba. É excelente, por sinal. Aquele bug que tem ali. Calma. Eu tô achando que eu tenho que atrair ele pra trás mais um pouquinho. Porque ele tá... Ela tá vendo? Ele tá ele muito pra trás. Tomara que dê. Pera aí. Falta só mais um. Agora o esquema aqui, ó. Aqui você tem que fazer. Cuidado. Anda pra cá. Anda pra cá. Pera aí. Só mais um pouquinho. É, aqui. Agora você dá um tec pra frente. Sacou? É isso que tem que fazer. Só dá um tec pra frente. Porque o portão ele vai bugar e fica segurando pra frente. Pronto. Agora você conseguiu passar. Pronto. Passei a parte do portão que é bem difícil. Você tem que ficar naquela posição onde tem três madeirinhas. Você fica na terceira certinha e você vai. Agora são os caras mais difíceis do jogo aqui. Tem que ter uma atenção com eles aqui agora. Pera. Pera, ó. Foi pra cima. O ritmo é esse agora, ó. Dá um tec e vai pra cima. Pronto. Chuta. Vamos ver. Segurou, vai pra cima. É tipo, é um tec agora. É um tec só. Tá vendo? Porque ele tá bem colado. Eu dou só um tec. Tá vendo? Tem que manter esse ritmo aqui agora. Vai pra cima. Quebra. Um tec. Chutou. É na paciência mesmo. Demora um pouquinho, mas vai. Eu vou ter que enfrentar mais quatro desse aqui agora em sequência. É só pra você ter ideia como é que é a dificuldade do jogo. Pera. Pera aí. Pronto. Eu vou ter que atrair ele pra cá um pouquinho, senão... Porque esse aqui é o negócio. E se ele sai da tela, aí você não consegue pegar ele. O sangue dele vai recuperando igual a água também. Pronto. Pera. Vou quebrando. Paciência mesmo. Olha o meu life como é que tá abaixo nessa parte. E como é que é covarde o negócio aqui. Pera. Dá pra dar mais um golpe nele. Eu vim pra trás agora, tá? Não, pra eu ficar aqui não. Tá muito arriscado. Deixa eu voltar bastante aqui. Olha o life dele recuperando, ó. Beleza. Cena linda, hein? Pera. Dá só um tequinho. Aí, eu gosto quando eu pego ele duas vezes assim. De vez em quando eu dou sorte, eu pego ele duas vezes aí. Tá vendo aí, ó? Isso que eu quero. Quero pegar ele duas vezes. Beleza. Vai me pegar, foi mal não. Meu life vai recuperar agora meu life. Quer ver? Pronto. Qualquer coisa, é só ficar parado. No caso, um tempo que meu life vai recuperando, entendeu? Ó, vai na paciência agora. Tá vendo? Tem mais carinho pra você enfrentar. Agora, eu vou tentar bugar ele. Vocês vão ver. Tipo, eu bugo na parede e quebro os caras com força. Quer ver? Eu tenho que empurrar eles até a parede, basicamente. Quer ver? Deixa eu ir bem devagarinho. Olha pra cima. Olha pra cima. Droga, pera aí. Espera, espera o tempo. Fui. Calma. Só um tequinho. Chuta. Ah, a droga aí me pegou. Eu não posso ficar perdendo muito life aqui não, senão o bug já era. Não vou conseguir fazer o bug não. Tem que recuperar o meu life. O meu life vai recuperando. Olha só. Ficou no meu life ali. Quer ver, ó. Calma. Será que vai dar pra fazer? Tô preocupado aqui. O meu life tá baixo. Agora vai. Agora vai. Vai pra cima. Vai pra cima. Fica apertando o soco. Ficou bem rápido. Olha isso. É assim, cara. Sacou? Igualzinho é o último chefe de Prince of Persia, do Super Nintendo. Se você bugar o chefe no canto, você mata ele rapidinho. Tem mais três ainda. Tem esse aqui e mais dois. Calma, deixa eu esperar o tempo aqui com esse cara aqui, que ele é xarope. Beleza. Ah, droga. Meu Deus, ele me pegou. Vai pra cima, por favor. Me ajuda. Foi. Vamos lá. Concentração, que essa parte é pepino demais, bicho. Eu tô com medo do passarinho que vai vir aqui. Vocês vão ver o passarinho quando vier. Meu irmão, é uma sequência. Ele vai vir um atrás do outro. Agora vai. Foi pra cima, socorro. Bem rápido. Ah, não. Já era. Morri. Morri. Volta, 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 volta. Nossa, meu life tá muito baixo. Meu Deus. Rapaz, agora o coração saiu pela boca aqui. Pera aí. Pera. Não, faz comigo não, Jô. Faz comigo não, Jô. Por favor. Vamos conversar, irmão. Meu Deus, vacilei. Calma. Calma. Deixa eu esperar o time. Tá pra cima. Faz comigo não, Jô. Nossa, tá tenso aqui, bicho. Ah, não. O jogo tá roubando. Matar nunca, assim. Na boa. Eu tinha que bugar ele no canto. Vai ser bem difícil agora. Vai ser quase impossível isso aqui. Sem bugar ele no canto. Meu life tá muito baixo. Preocupado aqui. Sua milagre aqui agora, por favor. Me ajuda, jogo. Beleza. Fica assim, fica assim mesmo. Fica assim mesmo, trouxa. Nossa, tô tenso aqui agora. Pera aí. Tequinho. Pra cima. Vou na raça. Não, não. Vacilei. Droga. Eu tinha que ter ele pra cima com tudo ali. Vai na raça. Não consegui bugar, mas matei. Nossa, tá bem. Rapaz, chega a suer aqui agora. Tem mais dois ainda. Vamos lá. O último que o bicho pega. Aqui o último veio uns passarinhos. Pera. Dá um tequinho. Pera aí. Dá um tequinho. Beleza. Vamos lá. Calma. Dá paciência. Dá um tecão e vai. Beleza. Três chutes. Consegui quebrar ele. Calma. Espera. Opa. Olha o vacilão aí. Dá um tequinho e vai. Aqui você não pode ficar parando muito tempo não. Você tem que ficar o tempo todo em movimento e atacando. Tá vendo? Porque o life dele recupera muito rápido. Olha. Ele tá me atingindo, bandido. Ladrão infeliz. Meu Deus. Faz comigo não, jogo. Pera aí. Deixa eu esperar o tempo aqui. Vai por favor. Ai meu Deus do céu, cara. Ele tá apelando demais. Tá apelando demais. Tá vendo? Eu treino, treino, treino. Não adianta. Quando o jogo resolve apelar, meu irmão. É difícil demais esse jogo aqui. Tá louco. Ih, rapaz. Ele vai ficar até amanhã aqui. Será que ele bugou? Bugou nada. É ruim, hein? Quem dera. Se tivesse bugado. Calma. Eu tô até com medo de tentar aplicar o bug na parede agora, cara. Sinceramente. Pera. Não é bem isso, mas vamos lá. Yes. Pronto. Só falta um. Pelo amor de Deus, cara. Só falta esse cara. Esse cara, depois, se eu passar a parte do passarinho, o último chefe é bem mais fácil, cara. Eu acho. Porque, meu Deus, agora a parte do passarinho tô até suando aqui, bicho. Na moral. Ali é pepino. Vocês vão ver quando eu chegar lá. Olha só. Como é que o time dele muda, ó. Como é que ele é chato esse cara aqui, ó. Beleza. Chutei ele. Calma. Espera. Calma, paciência. Chuta. Espera. Vai com tudo. Dá um tequinho. Vai, vai, vai. Por favor, por favor, jogo. Me ajuda. Eu tô muito tenso aqui, meu irmão. Eu nunca fico geralmente tão tenso jogando assim, não, cara. Mas esse jogo aqui me deixa tenso. É um trauma de infância, né? Vamos lá. Por favor, me ajuda. Agora acho que eu vou bugar ele. Vai, 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 vai. Yes. Agora a parte do passarinho. Jesus, me ajuda agora. Me ajuda, por favor. Tenho que acertar o time aqui. Por favor, me ajuda. Calma. Vem pra trás. Agora. Pera aí. Meu Deus, por favor, cara. Beleza. Beleza. Isso. Vambora. Agora eu tô no ritmo. Isso. Só falta dois. Nossa, quase que eu erro. Só falta um, por favor. Ah, errei, cara. Por favor, me ajuda, jogo. Só falta um. Não, jogo. Pelo amor de Deus, jogo. Yes. Pronto, eu tô no chefe. Rapaz, foi perrengue ali. Último chefe agora. Ótimo chefe. Olha o meu life como é que tá abaixo já, tá vendo? O que que eu tenho que fazer, ó. Troca pra instância. Tem que ser na paciência aqui agora. Cuidar com esse cara. Dá um chute. Vem andando, vem andando, vem andando. Volta. Volta com tudo. Vai voltando. Volta mais ou menos até o final da sala. Esse cara exige uma paciência com ele agora. Tipo assim, ele não é tão difícil, mas vai ficar dando mole com ele não, beleza? Ó. Deixa ele vir, ó. Dá um tecinho e vai embora. Calma. Ó lá, ó. Mesma coisa, ó. Dá um tecinho pra frente e chuta ele. É aquele ritmo que eu ensinei até agora há pouco, ó. A gente vai tentar manter ele, ó. Dá um tecinho e vai embora. Ele vai acertar, faz mal não, a gente quebra ele também, ó. Tá vendo? Quebra ele bastante, ó. Ó o meu life descendo, que loucura, ó. Chato quando ele faz isso aqui, ele fica no soquinho, ó. Pera. Por favor, o jogo me ajuda. Pera. Tem que ser mais rápido que isso, eu tô muito lento ainda. Dá só um tecinho pra frente que ele para de socar, ó. Ele vai parar agora em ela, tá vendo? Se você não der esse tecinho pra frente, geralmente ele nunca para de socar ali. Ele fica socando infinitamente. Não posso parar de atacar nunca. Ó lá, dá um tecinho pra frente. Ameaça ele, ó. Ele vai parar, ó. Tá vendo? Ele tem que parar, porque senão o life dele começa a encher muito também. Fica loucura ali. Dá um tecinho. Beleza, quebrei ele bastante. Deixa eu voltar um pouquinho, porque ele tá começando a chegar no fim da arena. Deixa ele voltar. É bom que o meu life enche um pouquinho, que tá tenso ali. Acho que já encheu todo o meu life. Pera. Vai com tudo. Até que o ritmo tá bom aqui. Pera aí. Até que eu não tô passando muito perrengue não. Achei que ia passar mais perrengue na boa. Foi o passarinho que me deixou tenso ali. Estou quebrando ele. Só chute no saco ali. Só chute no saco, por favor. Consegui, cara. Consegui, cara. É só trocar a instância e sair correndo. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Caralho, bicho. Consegui. Finalmente, cara. Cara, vou ser sério pra vocês. Pensa. Cara, eu tô mais feliz que eu zerei isso aqui do que que eu zerei Demon Crash. Muito pra vocês, cara. Isso aqui é um mito da infância, cara. Quando eu era infância, eu sempre jogava. Nunca zerava e tentava e tentava e tentava. Agora eu treinei e consegui, cara. O registro saí. Pensa num cara feliz, mano. E é isso aí, pessoal. Essa foi a gameplay de hoje, beleza? O jogo fica aqui agora mesmo. Se você se divertiu, pra mim foi tenso. Foi bem complicado. Você vê, o jogo é curto, mas dá uma tensão muito forte em você. Quem joga, quem joga, vocês sabem, cara. Mas é isso aí. Se você se divertiu, pra mim já valeu bastante. Se você gostou do que viu e não foi inscrito, se inscreve pra dar uma força. Valeu bastante. Deixa o like no vídeo aí. Deixa o like no vídeo que melhora bastante. Se inscreve no canal, tô até nervoso aqui na Rua Robbins. Compartilha com os amigos que gostam de games antigos e afins, beleza? No mais, até a próxima, pessoal. Essa valeu!